Abertura 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 A primeira luta das semifinais do campeonato de Super Smash Bros. A primeira luta das semifinais do campeonato de Super Smash Bros. A primeira luta das semifinais do campeonato de Super Smash Bros. A primeira luta das semifinais do campeonato de Super Smash Bros. A primeira luta das semifinais do campeonato de Super Smash Bros. A primeira luta das semifinais do campeonato de Super Smash Bros.